Que puta de Starplayers do Lidl do caralho, pá! Eu nem vou picar mas... Gostei em full bones, é? Cuidado a passar, deixa a arrebentar, deixa a arrebentar! Ei, saltei mal, saltei mal! Mãe e mãe, a correr short, a correr short da punta, quer! Estou a punta a short, vamos! Mola a short, já mola a short! Puta... É short ou não é? Outro short eu derroto! Puta puta! É fudido mano, é m4 a 1, esse é muita f... Fudei, passei! Matou-me, matou-me a mola! É fudido! 45 segundos, dá para o que dá pessoal! Dá para o que dá! Minhas filhas da puta são os gajos dos D.O.D.O.S. e o caralho! Osor, quer jogar com flash para mim e para o Valec, não é? Mano, não, mano, eu não quero jogar com nenhum de vocês porque nenhum de vocês merece... Parece que não quer jogar comigo, ok? Por isso eu estou-me a cagar! Vou voltar a comprar flash, estás maluco! Na parede? Estão a jogar para vocês, era igual! Tu viste o que é que o Valec me fez, caralho? Agora nesta ronda, foda-me! Atão... Puxem lá essa merda, caralho! Ai, santa maria, duas horas, estão três gajos no top, eu quero dar dave e estes gajos não conseguem puxar. Olha, olha, olha! Mas tu és maluco, caralho! Mas que puta de falta de respeito é esta, caralho! Vamo lá a first turret, malta! Ok, caguei nisso! Mas está uma casa também! Foda-se! Foda-se, eu estou a dar calls, pá! Três CASA! Foda-se, meu! Porra, caralho! Vocês não me estão a ouvir três casa, pá! Porquê que está um gajo no meio? Porquê que eu estou a morrer do boiler? Do balcony, com três gajos na casa! Aí, casa, pá! Vocês estão a ouvir as calls ou não, caralho! Foda-se, mas que puta de animais, mano! Foda-se, caralho! Ó meus, pá! A ver se a gente se entende na guerra, estás aí, caralho! O que foi? Entra para dentro do cone, caralho! Quando as smokes da balcony e do short lá tiverem, a gente flacha, entrem para dentro do cone! Mas eu já estava morto ao tempo! Qual morto? Estás a dar boosts, pá! Entra para dentro da puta do cone! Eu sei que não entram, caralho! Deslita eles! És tu que entras! És tu e o do under que entram! Vamo a Galilga! Né, pia? Não vamos comprar! Vamos sumir, bye! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Eu vou smocar o top meat! E siga retake long, ok? Estou com 45, mano! Estou com 50 às vezes! Está a long da W! Calma! Vamos retake long! Falta um aqui, pelo menos! Calma! Olha, foda-se! Ele está a sentia! Um long! É para fazer o quê? Vou sumar o cara aqui! Eu vou sumar o cara aqui! R e tec long! Vou sumar cá para... Eu tenho flash, calma! Estou de sangue combinado! Não consigo mesmo! Eu sumo o caminho! Estou branco! Ui, cuidado! Entraram bem! Estou de branco! Está um gajo a correr! Mini Pete! Estou defedido! Mini Pete! Foda-se, mete água no cu! O gajo está velho mas também não está morto! Não está louco! A água bebe uma beca no banho! Sim! Vamos ver! Vamos ver! A coisa é um bocadinho isso! Não é? É por isso! Está a long! Estão chegadas à costas? Eu não acho! Está a checar! Não chequei! Estou a levar tiros do long! Pá! Moloou a puta do BS com um atraso do caralho! Pá! Pegaram a puta da ronda toda com esse molo! Tá! Podemos rushar B! Eu levo o spam! Ok! Para! 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 Vamos! 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 O Dani está a deslizar! Está ok! Está ótimo! Desde que não morra! Desde que não leve uma bala a deslizar! Neste um beijão! ي congrega na idade... Tem que ver! Extra zoom! Tripla. Tripla.